Olá senhoras e senhores, tudo bem com você que tá falando? O Patife não teve a musiquinha de novo, aí não dá o impacto. Como é que... Deixa eu ver se eu pausando se a musiquinha começa. Eu não sei, mas estamos aqui com mais um episódio de Jurassic World Evolution. Esse jogão de PC, até onde eu saiba é só de PC. Não toca a música, irmão. Estraguei todo o início do jogo mais uma vez. Mas tudo bem, Deus me desvai-vindos. Como vocês sabem, isso aqui é meio que uma série, né? Se você não sabe, você tá perdido. Que dinossauro, Jurassic World, Patife? Eu estava morando debaixo de uma pedra. Então, ó, tem um link no topo da descrição que é a playlist dessa série. Clica aí que você assiste todos os episódios, ok? Do primeiro até aqui pra fazer algum sentido. E pra você que já sabe o que está acontecendo hoje, vamos sim para uma nova ilha. Pra essa ilha que aparentemente ela é pequena, ela vai ser um pouco mais difícil. É uma ilha difícil. Fiquei sabendo que é uma ilha difícil. O jogo me precaveu de que é uma ilha difícil. Mas estamos mais do que preparados pra mais esse desafio. Então, se você tá chegando aí, como eu sempre peço, não esqueça de me ajudar. Não te custar nada me deixar um likezinho, um comentário. Tenho que agradecer. Vocês estão mantendo o feedback dessa série lá no topo. Então, por favor, não parem. Porque é o único jeito de continuar a fazer. Os vídeos de Jurassic World, a maioria, não todos, estão levando flags. Por ser um conteúdo de filme e tal. Acho que o bot do YouTube, que é burro, entende. Enfim, não sei. Ele me tira a monetização, mas eu não ligo tanto pra monetização. O maior problema é só esse vídeo não ser devidamente divulgado pelo YouTube. O de ontem, por exemplo, não chegou nem na box do Twitter. Tá full quebrado. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Dá um like, um comentário bem legal. Mano, um comentáriozinho de boa. Só pra, né, aumentar meu engajamento. É sério, isso é muito importante pra mim. E se possível, compartilhar com algum amigo que goste. Ou com algum inimigo também que goste. Qualquer pessoa, velho. Com a sua mãe. Indica. Fala aqui, rapaz de iTunes. Olha que barba. Olha que cabelo. E é nóis. Vambora. Chega de enrolar. Vamos pra mais uma gameplay. Eu pausei pra ver se tava a música. Bom, último episódio. Paramos no nosso parque gigantesco. Estraguei o PTF que tava aqui. Vocês podem perceber, tá? Desculpem. Mas foi mais forte do que eu. Por que eu precisei destruir o PTF? Porque eu precisava de mais árvores pro branquiosauro. Ele tava puto, ele quebrou grade. Foi um zaralho. Levantou placa. Pediu direitos iguais. Foi um embaço. Algumas coisas que eu aprendi no jogo são bem importantes. Eu preciso colocar lojas em lugares que as calçadas são muito movimentadas. Então, por exemplo, essa loja aqui, como vocês podem ver. Ela tem um fluxo de... Apesar que diminuiu já o fluxo de pessoas. Acho que é por causa do trem. Mas, enfim. Eu tenho que observar os fluxos de pessoas nas calçadas. Tipo aqui, uma loja que provavelmente vai ter muito sucesso. Deixa eu ver se essa tem. Tá, eu não entendi porra nenhuma. Porque tá aqui em 240. Parece que faz sentido. Mas, na verdade, não faz. De qualquer maneira, eu tenho aqui um parque com 12 milhões de verba, né? Não dá pra dizer que eu não entendi. Alguma coisa eu entendi errado. Mas tudo bem. Antes de eu passar, deixa eu ver se eu tenho fósseis. Tem o fóssil do Tiranossauro Rex. E tem o do Anquilossauro aqui pra explorar. Além do que, a gente pode mandar mais uma expedição. Deixa eu procurar a expedição do Tiranossauro Rex. Que é essa aqui. Vem também o Torossauro. E a gente pode sair daqui e ir para o nosso... Gente, é um bichinho. Tem uma barata no meu monitor, velho. Não, não. Um chocolatinho. Eu devo ter cuspido. Eu comi esfirra de chocolate ontem. Rolou aquele cuspinho no monitor. Desculpem por isso. Vocês não viram, mas tava me incomodando. Vamos pra próxima. Pro próximo mapa. Chega de rolar. É... Ilha Pena. Ela é a menor das ilhas. O mais difícil de planejar. O espaço é limitado. Certe espécies sejam mais adequadas a essa ilha do que outras. Operações são realizadas à noite. E as frequências e tempestades são um problema. É foda. E é a penúltima ilha, mano. Então, assim. Este é o desafio. A gente vai liberar essa ilha. Vai arrumar o parque dela. Vai liberar a próxima. Arrumar o parque da próxima. E aí tem que fazer os objetivos principais de tudo. Que é um longo processo. Certo. Espero que vocês estejam prontos para mais um dia de desafios em Jurassic World Evolution. Eita porra. Isso aqui começou bem. Nesta ilha tem um mau apoio. Os meus instintos... É, perdão. Eu não vou pra diga. São muito aguçados com relação aos dinossauros. Grande parte do que acontece na ilha é um segredo. Até por questão de necessidade, é claro. Mas isso é diferente. Muito apertado. Muito isolado. Como se alguém estivesse fazendo a fórmula para um desastre. Prossiga com cuidado. Gente, essa ilha aqui não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não sei o que planejavam fazer com essa ilha, mas não tem a menor cara de uma atração turística para mim. Você vai ter muito trabalho aqui. O espaço útil restrito e os altos custos de manutenção não me deixam mentir. E eu recomendaria investir em dinossauros de grande atrativo. Se bem que eles costumam trazer suas próprias complicações. Não dá pra confinar a natureza desse jeito porque a natureza se adapta. Ela procura fraquezas. Ela encontra e tira proveito delas. Não às vezes, mas sempre. Esta ilha está a anos-luz de distância do paraíso dos dinossauros do Hammond. Se as coisas derem errado aqui, o melhor lugar para estar é a anos-luz daqui. Bicho, que ilha esquisita. Engraçado que assim, eu tenho bastante dinheiro e tudo dela está pronto. Pronto na medida possível do que é pronto. A gente acaba liberando mais expedições. Então tem mais dinossauros para serem pesquisados por aqui. O que é bem interessante. Então, a princípio, um objetivo fundamental é só mandar a gente aqui em tudo. Bom, vamos ver. Questão de dinheiro, eu estou gastando 30 mil por minuto. Não é difícil recuperar essa grana. Principalmente porque eu já tenho aqui uma estrutura básica para fazer alguns dinossauros básicos. A gente tem muros de concreto. O que vai ajudar a gente a segurar esses dinossauros. Quando eu olho para a ilha, a gente tem tudo o que a gente precisa. Com a exceção do negócio de pesquisa. Que talvez fosse interessante construir logo. Eu não tenho nem guarda florestal e nem unidade de controle de espécies. Então, são duas coisas fundamentais para ter. Aqui é o maior espaço que eu tenho. Então, esse espaço aqui, a verdade é que ele eu vou tentar usar para deixar os cercados de dinossauros. Certo? Aqui tem uns caminhos muito estreitos. Aqui tem mais um espaço bem amplo. Que dá para ser mais um cercado. E além desse cercado aqui, eu acho que é um bom lugar para a gente fazer tanto o posto da guarda florestal. Sem ele não tem parque, praticamente. Resumidamente é isso. Não tem muito o que falar. E eu preciso do centro de comandos da UCE. Sem esses dois projetinhos básicos aqui, não tem funcionamento. Para ambos, a gente precisa de uma subestaçãozinha pequena. Eu acho que mais do que isso é besteira. Pelo menos por enquanto. A gente liga aqui nesse cabo de energia. Beleza. Cadê a usina? Tem que ter uma estação elétrica por aqui. E ela a gente vai colocar o máximo de rendimento melhorado que a gente conseguir. Então, a gente tem duas usinas otimizando a produção de energia elétrica. A gente não tem estrutura nenhuma para visitantes. Zero estrutura para visitantes. E acho que como aqui tem tempestades frequentes, uma preocupação que eu tenho é a de colocar um daqueles... Uma proteção para os visitantes, né? Que é aqui, o abrigo de emergência. O problema realmente é espaço, né, velho? Nossa, bem ruim mesmo o lugar. Bem merda. Mas aqui acho que está bom. Ele meio que pega um bom pedaço da região. Né? Ok. A gente aumentou os gastos e não melhorou o atrativo da ilha. Tem que ter um atrativo. Pelo tamanho desse cercado... Não vai ter muita coisa a se fazer, além de dinossauros pequenos. Eu penso em dilofossauros... Eu penso em carnívoros. Pode ser o deinônico. Será que tem muito pouco? Vai ser caro e difícil de... O Velocir... Mano, uma cerca de Velociraptor, velho. É, eu acho que nesse... Ou tiran... Mano, eu queria muito fazer um tiranossauro rex, velho. Será que vai ser essa a ilha do tiranossauro rex? O ceratossauro, a gente sabe que é confiável e atrai visitantes. Né? Ele não é um... Ele é um carnívoro que não me dá dores de cabeça. Então, eu vou começar com o ceratossauro. Deixa eu ver o que eu consigo mexer no genoma dele para trazer um diferencial das outras ilhas. Eu não consigo deixar ele com uma resposta imunológica boa, com instintos agressivos, com reparo intensivo e também com rigidez nos dentes. Acho que isso faz um ceratossauro interessante. Vamos incubar um aqui. Quase um milhão esse ceratossauro. E além dele... A pergunta é... Será que ele brigaria com Velociraptors? Eu posso fazer dois daqui a pouco. Vamos gerar então... Dois ceratossauros... Idênticos. Então, eu acho que eles não vão brigar entre si. Eu acho que esse cercado aguenta os dois. Talvez possa ter um pouquinho mais de água aqui. Eu não sei se isso vai ajudar ou atrapalhar, mas eu acho que eu consigo colocar um pouquinho de água nesse canto aqui. Beleza. Eu acho que é o que dá pra fazer tranquilamente no momento. E acho que eles já vão atrair um bom número de turistas. A subestação grande já garante energia até ali. E aí, talvez aqui seja o lugar pra gente, por exemplo, construir um desse aqui. Só que invertido, né? Eu já coloco o caminho dele aqui. Já tá um encaixe ali. Ah, mano. Sério que ele encaixou? Puta vida. Beleza. Já tá com a eletricidade garantida. E daqui eu posso puxar mais um cercado. Dentro do que eu tenho. Só um cercado pesado mesmo. Tchau. Tchau. O que é que dá para pegar um cercado Bem maior, hein, mano Beleza E eu preciso de um portão Está quase liberando os dois ceratossauros Já são um atrativo bem interessante Eu preciso pensar em como Produzir comida para eles, né São dois carnívoros, então aqui Para o pessoal ter uma boa visão deles E aqui o cercado Está pronto, mas não quer dizer necessariamente Que eu vou incubar nada ali ainda Eu acho que só os dois ceratossauros Já tiram o parque do vermelho O que já é uma tranquilidade Uma coisa que eu posso Colocar aqui também é proteção Ai, sem cá Meu orçamento que começou bem alto Já está um pouco mais curto Mas acho que é uma Modificação interessante de se fazer Eu posso fechar aqui Beleza Talvez o som estivesse muito alto Peço desculpas por isso É uma ilha com uma música bem bonita Ok As pessoas chegam por aqui Tranquilo Não tem motivo para vir ainda Porque não tem dinossauro Elas têm que dar uma bela caminhada Ai, essa caminhada Daqui a pouco vai ter encheção de saco Por causa da caminhada Vamos ver se o espaço Pelo menos está bom Porque é muito longe Apesar que não tem hotel Ah, não tem hotel Nossa Onde eu vou construir um hotel Velho Meu amigo Aqui vai ter que ser o hotel Deixa eu ver Ele já não está confortável Alguma coisa está incomodando O nosso amiguinho O ceratossauro Nada Está tranquilo Por que você estava Não Conforto 100% Beleza Dá para liberar mais um Beleza A gente tem dois carnívoros Assim Tenebrosos Duas expedições Asítios de escavação Beleza Eu não sei nem por que Que não estava rolando Isso ainda Vai Vamos ter que fazer Todos os dourados mesmo Então Sem pressa Vamos fazendo Dois ceratossauros Já são Um atrativo Interessante Beleza O parque já não está No vermelho Isso já tranquiliza A gente A gente tem um cercado Consideravelmente maior Mas Sem água Então vale a pena Fazer uma piscina Meio que Por aqui Acho que é uma piscina Bem intermediária Aqui Um lugar para eles Beberem água Eu preciso de um pouco Mais de vegetação Senão Senão os bichinhos Vão reclamar Principalmente se forem herbívoros Se forem Nossa Herbívoro é um saco É árvore Árvore Então tem que deixar as pontas Com bastante árvore E aí eu posso colocar Alguma coisa de observação Por aqui O que pode ser Aqui A torre A torre Pegaria Se do lado certo A torre Pegaria Mais ou menos Aqui Eu acho que Está razoável Aqui assim Beleza Está ótimo Já é o suficiente Beleza A variedade Obviamente É baixa O lucro Já está aparecendo Agora O que eu colocar Mais de dinossauro Aqui Obviamente Estará Mais dinheiro A pergunta é Eu queria saber Se esses dois Ceratossauros Conseguem viver Com dois Velociraptors É um pouco Arriscado Mas é o que Eu queria ver O Tiranossauro Está Nossa É dois milhões Um Tiranossauro Rex Me Vamos mandar Dois Velociraptors Aqui Não importa nada Ih Acabou o dinheiro Beleza Deveria ter pensado Em fazer uns Dinossaurinhos Aqui Mais baratinhos Mas somente Para aumentar A minha verba Aqui tem um Tiranossauro Que é um dinossauro Que eu não tenho Em outro parque Bom Dá para dar uma esperada Por enquanto O lucro Não deixa de vir Agora 61 mil Só com esses dois Chegou alguns fósseis A gente vende Esse aqui Eu extraio DNA DNA Desse E desse E já podemos Mandar O expedição Para outro lugar Assim O parque Por si só Do jeito que está Ele já gera dinheiro E não gera dor de cabeça Né Ó Já está gerando Movimentação De pessoas E tal Então assim Então não está Tão desinteressante Ainda Pensando Por outro lado Satisfação Baixa Por quê? Porque Não tem Mais nada Não tem comida Não tem bebida Não tem diversão Não tem compras E não tem transporte Que é Uma parte difícil Disso aqui Né Não tenho nem usina elétrica Para fazer essa bagada Mentira Usina elétrica Eu consigo Fazer Não Não consigo Fazer Ah Que difícil Bicho O planejamento Aqui é sim Fundamental Mas uma segunda Usina aqui Não vai me atrapalhar E eu consigo Colocar ela aqui E gerar energia Para ele inteiro O hotel Vai ser um desafio Mas eu vou ter que Colocar em algum lugar Um hotel Eu vou soltar Esse Esse velociraptor Aqui Eu preciso soltar Os dois Ele com o outro Não posso soltar Ele sozinho Caraca Difícil Park Difícil Mesmo Eu tenho uma segunda Jaula De dinossauros Pronta Mas eu não estou conseguindo Dar utilidade Para ela Porque eu não tenho dinheiro O negócio é que eu vou ter que Incubar um dinossaurinho Aqui Não importa qual que seja Mas alguma coisa Eu preciso incubar Né Spaw Aquele ali Estrutiomimo Gera muito pouco dinheiro De montossauro É chato Para cacete Ah Meu Deus Dois triceratops Será Que é uma É um caminho Eu acho Que o caminho Vai ser fazer Dois triceratops Vamos incubar Dois triceratops Aqui E vamos lá Para os nossos fósseis Porque chegou Boa 200k De nada Doutora Estamos aqui Para isso Estamos aqui Para trabalhar Não é mesmo Mais esses dois Ali na Na luta E aí Será que eu puxo Esse Velociraptor Só pelo meme Será que não puxo Aqui está Protegido Da tempestade Então não me gera Problema Cara É uma ilha Realmente Bem diferenciada Mas ela é bonita Né velho E se eu organizar Direitinho Ela vai ficar Muito legal Cara Porque ó Pensa Se eu colocar A usina hidrelétrica Aqui Eu já vou gerar Energia o suficiente Para alimentar O parque inteiro Sem dor de cabeça O centro de pesquisas Vai ficar aqui O hotel Ó É isso que eu queria ver Vamos ver o que vai acontecer Vai arriscar Não sei o que vai acontecer Mas eu vou arriscar Na pior das hipóteses Ele vai morrer O que vai ser bem legal Inclusive Esse bicho aqui É embaçado Ai Veio da oi Que isso Ele precisa de um amigo É isso que eu tava falando Peraí que isso aqui Já dá uma foto incrível Já dá uma thumbnail Incrível Deixa eu colocar o filtro Aqui Só Segura a clã Tem que pensar Na thumbnail Tem que pensar No futuro Eu não sei Ih Traveu o jogo Sério Mentira que eu fiz isso Pensei que tinha trollado E não trolei Tão lutando Tão brigando Não vagando Vagando Em pânico Ele tá em pânico Ele está Correndo como se não houvesse amanhã De qualquer maneira Eu vou lá Eu vou lá Dupar esse Velociraptor Eu preciso incubar um segundo Porque senão Ele vai tiltar Ele tá bem desconfortável Mas talvez Talvez eles consigam viver juntos Ah, o povo Tudo assistindo Ai, ainda bem Deu bom isso aqui Com esses dois DNAs Eu não consegui tirar minha foto Vocês viram, né Ah, vou puxar um outro Velociraptor Vai Ele tá sedado Não, nem fudendo Você não vai mexer com ele Dormindo, né Olha que bonitinho Ele foi defender o amigo Desgraçado Ele foi comer o bicho dormindo Eu pensei que ele ia tirar Não, e agora Ah, mano Porra, Ceratossauro Na moral, mano Tu vai ser o O comilão Depois dessa Ai, que saco, mano Ai, equipe Vem tirar ele Beleza Beleza Ah, isso aqui Então foi um erro O que eu vou fazer Com essa porcaria aqui Cancela Dá pra cancelar Essa bagaça Não dá Porra, Ceratossauro Pra que, velho? Qual a necessidade disso? E agora, como é que eu vou fazer Pra ter um Porra, eu vi ele vindo Ele foi pra cima do helicóptero Tipo assim Eu falei Mano, ele tá protegendo O amigo dele, velho Ele foi comer o cara dormindo Meu Deus do céu Tem um dinossaurinho aqui Indo pro lixo De 800 mil dólares Eu acabei de jogar 800 mil dólares no lixo Pra mim é isso, velho Eu sou um daqueles Donos de parque mercenários Tá ligado? Eu vejo esses animaizinhos Digueiro Eu acabei de perder Muito dinheiro Com a morte desse Esse Raptor E vai ficar um incubado Aqui parado Porque eu só vou soltar ele Quando tiver dois Ai, que coisa, né, mano? Deve ter dado uma... Ah, se ela segurar um pouquinho, velho Ai, jogo Cara, e é isso Ai, eu já devo poder soltar os dois Dois Boa Espera, é esse Espera, é isso Dois Triceratops A caminho É um atrativo interessante Agora vocês dois aqui Tão... Tão de brincadeira, né? Não, vida mansa Eles querem a jaula pra eles É isso aí Cadê minha equipe de guarda Forrestal? Já vai? Quanto custa? Entra, não vai repor comida, não Deixa os bichos passar fome, não Ok Ah, bom Não tem o que fazer Eu tô... Eu preciso Ah, a capacidade tá boa ainda Eles só não tem nada, né? Eles não tem comida Eles não tem lojinha Eles não tem nada Por isso que essa galera tá reclamando já Por aqui eles tão só passando mesmo O parque, parque mesmo É aqui embaixo Então vamos fazer o seguinte Ah, vamos começar a agradar o pessoal, né? Não tem muita opção Eu vou ter que, a princípio, mandar uma lojinha de souvenir Que dá diversão e traz compras Então Já vai saciar uma parte da vontade da galera Eu vou colocar também uma lanchonete Ah, e acabou o dinheiro Beleza Mas vai melhorar a avaliação do parque Os dois aqui tão bem confortáveis A cela é pros dois também Sempre em casais E eu posso soltar mais um Velociraptor Mas eu não vou soltar ele sozinho Porque ele vai só me dar dor de cabeça Ok Engraçado esse parque ser só à noite, né? Na descrição fala que a operação dele é noturna Mas Só à noite não faz sentido na minha cabeça Isla Pena Cara, esse caminho aqui é muito inútil Vou ter que melhorar isso aí Opa Chegou fósseis E eu não mandei pra uma outra expedição Vou zerar os Estados Unidos primeiro Depois eu venho pra Europa E aí tá tudo os amarelinhos liberados E a gente pode focar em algum dinossauro Provavelmente tiranossauro Porque eu não vou arriscar dois milhões E não conseguir desenvolver um tiranossauro, né? Tipo, vai que dá um problema Usei a equipe de transporte Para vender pelo menos três espécimes de roiangossauros Eu vou ganhar um bônus de 500 mil Cada roiangossauro nessa brincadeira Me custa 280 mil Eu vou simplificar o genoma deles ao máximo E aí talvez valha a pena Mas Mas oficialmente Não vale a pena fazer isso não Beleza, até rola Eu vou ganhar um bônus de 500 mil Eu vou gastar 750 E aí cada um deles Eu devia vender pela metade do preço Então É uma missão que não vai me trazer lucro, né? Não vejo nem muito sentido em fazê-la Mas tudo bem Só pra agradar o departamento de entretenimento ali Melhorou um pouquinho a avaliação do meu parque já Porque agora pelo menos eles têm Avaliação de comida Avaliação de bebidas Diversão Compras Eles só não tem como avaliar o transporte Mas tudo do parque a princípio está bom A variedade de dinossauro Olha, estão quase cinco estrelas O problema aqui agora é a variedade de dinossauros É, o problema é esse Que eu não vou resolver tão cedo Pra ser honesto Porque Vamos incubar um casal de strutiumimos aqui Vou até mudar um pouquinho o genoma deles Vai ser dois strutiumimos Mas pelo menos eles vão ser um diferente do outro, né? Beleza, teve um apagão Não é interessante Mas já vou ver o que está rolando Ah, o apagão caiu bem aqui Sério Não foi na subestação Foi aqui Porra, que pepino Ainda bem que eu não dependo de cerca elétrica, hein, mano O bagulho apagou quase o meu parque inteiro, velho Ai, que pepino Que pepino Eu estou primeiro produzindo os dinossauros Para depois pensar, por exemplo, no centro de puta Mas o centro de pesquisa talvez seja importante Sabe qual que é a parada? É... O foda que não adianta eu sair do parque Porque eu ia lá nos outros parques fazer pesquisa Mal estou pensando Não adianta Porque eu preciso de um centro de pesquisa aqui, né? Quanto de dinheiro que está dentro isso aqui? 126 mil Se eu fechar esse casal de Estrutiomimos e... E conseguir... Quando temos problemas de energia, coisas ruins acontecem Seria melhor se não acontecessem Então o que tal garantir o fornecimento de eletricidade para as instalações? Tá bom, querida Tá bom Ela está me pedindo para fazer o que aqui? Estou tentando Mais um casal de Estrutiomimos aqui E aqui daqui a pouco eu mando o casal de Velociraptors E solto os dois Eu acho que isso vai ser um atrativo interessante para o parque A gente vai mandar logo dois Velociraptors e dois Como é que é o nome desse mesmo? Esqueci o nome desse bicho aqui Mas tudo bem É o que tem para o... O Cefalossauro, sei lá Já dá para soltar um dos Estrutiomimos? Então já libera, vai Ah, não tem alimentador para eles, mano Chegou mais uma expedição 200 mil suave Extrai o genoma desse Extrai o genoma do Tiranossauro Mais uma expedição Manda para cá Vamos para o laboratório Incubo mais um O Coritossauro Dá para fazer um casal de Coritossauro Ou um Corito e um Edmondo Vamos fazer um Corito Libera esse E aí eu já faço um Edmondo O Sauro ali Enquanto aqui eu vou soltar o segundo Velociraptor Tadinha, a gente já está com fome, hein, mano Veio correndo, todo feliz Um Corito e agora um Edmondo O Sauro, beleza Aí com isso eu acho que a gente pode ficar tranquilo Pelo menos com relação à cela dos herbívoros Ter uma movimentação legal de pessoas aqui Deixa eu ver uma olhada Ah, 115, beleza E aqui 114, beleza A circulação de pessoas está suave O parque está funcionando bem Não teve tempestade ainda, né Que é algo que eu estou só Meio protegido Eu não estou completamente protegido, não Mas ok Os ganhos do parque estão beirando 200 mil ao minuto O que vai me fazer em 4 minutos Ter dinheiro Para liberar Um O segundo Velociraptor Está comendo, neném Deixa ele comer, então Ah, cara Talvez fazer uma estação de trem A que uma aqui E o hotel por aqui Fosse uma boa Mas por enquanto Vamos dar uma segurada A avaliação do parque não está ruim Cara, engraçado, né Se eu for ligeiro E fizesse esses dinossauros logo A minha avaliação bate 3 estrelas rapidão Early game E eu consigo já liberar o próximo parque Ia ser lindo isso, hein Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, mano Eu não tinha parado para pensar nisso Deixa eu, inclusive Deixa eu otimizar você Velocidade de incubação Quero mais rápido Beleza Tunei a velocidade Chegou os fósseis Pode extrair o DNA desse e desse E mandar mais uma expedição para cá Primeira expedição que não me traz dinheiro Só me faz gastar Isso não foi muito legal Está faltando energia Está faltando Energia Está faltando um pouquinho de energia Pouquinho de energia Eu não tenho o que fazer É, vou ter que esperar para fazer a usina Ah, mas não dá Porque parou bem o negócio que eu não Ah, mano É sério que parou bem você? Ai, que saco Dá para mexer isso aqui Que eu tunei Não deu ainda? Por que que não deu ainda, gente? Não é possível Ah Tá Tudo que eu coloquei aqui de upgrade Eu posso remover por enquanto Eu não vou liberar o velociraptor sozinho, velho Não faz sentido Olha Olha quem está aqui Agora está tendo uma vista sensacional, velho Olha, ele passou encarando a galera, mano Caraca, esse aqui Esse aqui mandou bem Esse aqui é o bonitinho E esse aqui passou já como Ali, ó Chegou um Edmontossauro Olha como ele vai Olha como ele vai Morrendo de sede, tadinho Está parecendo eu agora Estou morrendo de sede Agora nesse vídeo Eu vou lá pegar um litro de água, irmão O que está louco Hum O coritossauro vai sair Rolou uma graninha Acho que rola fazer mais um velociraptor Está quase Está quase Cara Eu posso estar arriscando de novo Um milhão e duzentos mil dólares aqui, né Mas eu vou tentar Vambora, vai É que se eu puder liberar Mano, se eu puder liberar esses dois Eu já abato a missão que eu preciso Vende esse Extrai esse Olha, ceratossauro 100% Eu posso só vender Que lindo Pode vender E vamos mudar A próxima expedição Vamos zerar os Estados Unidos E depois eu vou para a Europa Ah, eu preciso fazer mais uma usina Que eu tinha falado Eu preciso juntar 500 mil antes Vamos lá É só soltar esses dois velociraptors Eles já vão elevar a verba do meu parque Em muitos pontos A avaliação de estrutura ainda está top Está top ainda Beleza Posicionei direitinho Aqui é a parte atrativa do parque Por enquanto E está tudo perto Então o cara vem aqui Olha os carnívoros Vem aqui Olha os herbívoros E pode ir embora A ilha é pequena A caminhada é bonita Olha A caminha com essa vista aqui Paradisíaca Incrível Estou feliz Estou feliz Sei que esse parque Vai ser um pouquinho mais difícil Apesar de ter a dificuldade estrutural mesmo Ele já deixou algumas diquinhas De coisas que eu podia colocar E aonde Que facilitou pra cacete Ver a vida E aí é só realmente Questão de conhecer os dinossauros Que eu estou trabalhando Por exemplo Eu sei que Opa Por que o Coritossauro não está feliz? Porque ele precisa de um amiguinho O Coritossauro Coritossauro Dando dor de cabeça É Coritossauro A gente viu O que a gente vê Rapaz Está carentinho Esse aqui vai ser então O Carentinho Sauro Carentinho Sauro Porque ele está carente Está carente Está triste Quer um amiguinho Mas já está vindo aí Vai Um outro 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 amiguinho Para você 62% Parque Caminhando Progressivamente Chegou fósseis Extrai o DNA Desse e desse Que são os Camarasauro E a gente já pode Fazer a última Expedição Dos Estados Unidos E depois focar Nas duas Expedições Na Europa 77% E o coração Está aqui Palpitando Eu posso Instantaneamente Liberar o próximo Parque Ao soltar Esses dois Velociraptors Porque vai melhorar A variedade De dinossauros No parque Ou eu posso Me lascar Posso Criar uma briga E perder Um milhão e duzentos mil dólares Em Velociraptors Eu vou começar A fazer os Huayangossauros Aqui Porque além De incubá-los Eu preciso Sedá-los E vendê-los Jovens É Embaçadíssima A nossa missão Aumente o genoma De dinossauro Até 75% Tranquilo 94% É agora Irmão Tá na hora Tá na hora Pior que a hora É que eu abri O ceratossauro Vai vir com tudo Pode liberar Esse aqui Vai Saiu Vamos dar Andou Ó Encarou Em pânico Ele viu o outro Ele tá em pânico Ele tá Absolutamente em pânico Mas tá Vindo mais um Chegou Deram um oi Estão tranquilos Beleza Beleza Os dois Los Raptors Estão aqui 100% De conforto Todo mundo Tranquilo É aquilo Tem que ficar de olho Pode dar alguma merda Em qualquer momento Mas a gente tá Preparado Já vou Abastecer o alimentador Que eles vão ter que Dividir o alimentador Também São ponto E aqui a gente pode Soltar o outro Corintossauro Além do primeiro Huayangossauro Cadê o outro Cadê o carentinho Cadê o carentinho Carentinho Ossauro 75% Quando o amiguinho dele Entrar Já deve começar Já foi pra 76 Beleza O Huayang Tá liberando Chegaram novos Fósseis Mano Começou Me confundia Tanto com esses Menus E tudo E cara Tá tudo tão Tão intuitivo Agora Depois que a gente Acostumou com o jogo É muito gostoso Quando você se acostuma Com o jogo E você vai clicando E fazendo E a parada Rodando É muito da hora Beleza O lucro do parque Está muito bom A avaliação Dos dinossauros Poderia ser um pouco Melhor Aqui ainda É os nossos Carnívoros A gente tem que Tomar cuidado Pra brincar com eles Mas a princípio Eles aguentam Mais população Então eu estou Disposto a arriscar Colocar mais Alguma espécimen Por aqui Porque os Velociraptors Correm dos Ceratossauros Cara Eu estou pensando Em meter um Dilophossauro Aqui Eita Tempestade Espera Para tudo Eita Eita Essa tempestade pode acabar com o nosso parque Começou a tempestade, eu abri o abrigo Ah, é só torcer pra sobreviver a tempestade Cadê o meu carro? Minha equipe da guarda Beleza, passou a tempestade Pode fechar os abrigos Tranquilíssimo, tranquilíssimo Chegaram novos fósseis, o ceratossauro a gente pode vender Beleza, sobrevivemos até que bem, foi tranquilo até Já mandei agora mais uma expedição pra Europa E posso já começar a fazer planos melhores Porque beleza, a gente tem agora aqui outra usina As duas funcionaram muito bem Vamos já mandar um rendimento melhorado número 2 aqui pra ela também E isso aí vai fazer com que a gente tenha 81 de energia sobrando O que nos permite investir em mais coisas aqui dentro do parque, certo? Eu preciso de Hua Yanks, né? Isso aqui é uma coisa que eu tô sem opção de escolha mesmo Eu preciso deles pra fazer essa missão E aqui eu posso realmente pensar em o quê? Soltar mais dois Dilophosaurus É algo a se pensar ainda Tem um tempinho até entrar uma grana Posso colocar um segundo funcionário aqui por via das dúvidas E aqui também posso colocar um segundo funcionário Beleza Ah, sério, mano? Ai, que missão desgracenta Que doença que foi contraída Ah, mano Como é que é o nome? Bolba Aviária Então, isso é um problema Que eu imaginei que pudesse acontecer Ah, mano, outro velho Nossa, o jogo tá dificultando muito a troco de nada, mano Ah, já tranquiliza depois o outro Huayang aqui Ah, ainda bem que entrou uma grana Esqueci do laboratório Isso é um problema Eu queria muito saber se isso aconteceria Aconteceu Surgiu uma doença que eu não tenho cura Então, só existe um jeito de resolver isso Vender o dinossauro, né? Não tem outra opção Pelo menos não Enquanto eu não construir aqui na base de operações O centro de pesquisa É isso que eu falava que tá faltando Colocar ele aqui embaixo, obviamente Acho que me parece a melhor ideia Um pouquinho afastado Vamos respeitar o layout que o jogo tá dando E agora eu vou ter o centro de pesquisa As doenças O portfólio de doenças que a gente tem Estuda, a gente não pode Ah, mano, outro dinossauro Diz que você tem como curar Vai É lógico, né? É lógico Ah, é rapidinho, mano É só terminar esse laboratório aqui E eu já mando uma equipe da guarda florestal curar ele E o... Eu ia vender Nem vou vender Eu vou só dopar ele pra ele não espalhar a porra da doença Cacete Pelo amor de Deus Tratamentos médicos É... Envenenamento por amônia Dado medicinal pra quê? Vírus bolba aviária A gente quer o da bolba aviária por enquanto Dois minutos Era como se a gente tivesse Outra opção, né? Acabou aí Acabou a escavação Vamos focar no tiranossauro Porque, de novo, eu não quero arriscar Fazer um de nós Ai, meu Deus Tem outro Mano, vão todos dormir, velho Mas até essa pesquisa rolar Não tem o que fazer Que cerca que eu liberei? Ah, eu liberei a parede de concreto Legal Tipo, eu tô sedando todos Doentes, né? A doença tá se espalhando Eu acho que eu vou ter que, inclusive, vir com... Eu vou vir com o carro Eu não vou nem... Cadê? Quanto tempo tá pra rolar essa pesquisa aí? Um minuto Sete Vai logo, cacete de jogo Vamos, vamos, vamos Cadê a pesquisa, velho? Não acaba Já morreu um, velho Meu Deus Alimentos reabastecidos Espécime avistado Tratamento realizado Espécime encontrado O tratamento do espécime foi concluído Nem a pau Tem mais gente... Não, acabou as doenças, né? Tá, e calma Equipe de transporte Transporta esse pra cá 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 O mundo é um lugar perigoso Ele é um Deinônico com a modificação Sangue hiper eficiente Cara, o Deinônico Ele é um carnívoro Eu posso até fazer ele no lugar de Jilofossauro Já que é a missão Ele quer a modificação do sangue É isso? Sangue... Eu nem tenho isso ainda Eu nem tenho isso ainda Beleza Os caras estão passando umas missões Que eu não tenho acesso ainda Que parada bizarra Transporte em mandamento Transporte do espécime em mandamento Beleza Deixa eu já fazer a pesquisa das próximas doenças Não tenho muito tempo pra perder com isso Porque senão vai dar mais uma crise de doença E eu tô lascado Cadê o... Não é que era o nome? É o... Ah, esqueci o nome do bichinho, mano É o carnívorozinho lá Acho que é aqui da Ásia Não é ele? Não é o Dilofossauro Nova Velociraptor Ah, meu Deus Os bichos estão doentes Não vai, velho É o Deinônico É esse aqui Ah, pera Eles ainda estão doentes? Como assim? Não tô entendendo, velho Espécime identificado Não houve contato Deixa eu ver se vai ser suficiente Boa, não há mais foco Se eu não tinha terminado o tratamento Agora eu terminei Beleza Que epidemia chata, velho Nossa senhora Bom Eu ainda preciso então estudar mais o Dinocossauro lá Que é o que eu quero soltar agora Nosso lucro tá mega positivo A gente precisa construir um segundo abrigo de emergência pra cá Porque eu tenho energia pra isso Então vamos reduzir a dor de cabeça Beleza, mano Tudo redondo no parque Falta então aqui Incubar os Dinocossauros Que é esse aqui Os Deinonicossauros Que o meu helicóptero já foi lá pegar um pouco mais do genoma E é isso, velho É continuar evoluindo esse parque Por mais que tenha muitas dificuldades Mais uma pesquisa feita A gente vai mandar mais uma pra rolar E enquanto isso Eu vou terminando mais Que que é isso aqui? Que dojo Carrapato Que dojo Tá, deixa eu vender isso Vende isso Extraio DNA Deinonico Extraio DNA Deinonico E manda mais uma galera lá Atrair de mais fósseis de Deinonico Porque eu vou jogar ele lá pra cima Pra gente poder começar a trazer esse bicho pra cá Meus queridos, a gente vai terminando por aqui Esse episódio De Jurassic World Na penúltima ilha A mais difícil Que era pra ser a mais difícil Por enquanto a gente não teve grandes dificuldades Desde que a gente fique ligeiro Com a nossa guarda florestal Tudo a gente conseguiu contornar Teve a maior de todas as epidemias É uma ilha bem pequenininha Então a gente teve quase que um problema ali Quase graça na tempestade Mas Dando um passo de cada vez Colocando um dinossauro Calculando bem o lucro Que cada dinossauro atrai A venda de ingressos E de ingressos O controle que a gente tem Opa, o que que tá acontecendo aqui, mané? Ih, eles tão brigando Tão brigando Mas aí o Velociraptor Ele que não é bobo nem nada Ele sai correndo Deixa o Deixa o Teratossauro ali brigando sozinho Eles tão convivendo, mano Não é o ideal Mas Tá rolando Então é nóis Meus queridos Mais uma vez Muito obrigado Eu espero vocês no próximo vídeo De Jurassic World Não esquece de deixar o seu like Se inscrever e compartilhar Pra muito mais conteúdo Pra me ajudar E se inscrever pra muito mais conteúdo Eu tô confuso Mas é isso Um beijo Tamo junto Até a próxima Valeu pelo apoio na série É nóis E tchau Tchau